Te prometi um bar Que não fosse um barço qualquer Que rodassem por as peças Como rodassem qualquer bar Um barço, um coração Que expressaram a beleza Não tentaram os poetas E perdiam a razão Me acreditava que o nosso barço Seria cantado por os criollos bravos E aplaudido de fiel E segundo que o nosso amor Seria famoso E até os envidiosos Preguntariam por mim A quem me dou o amor toda a minha vida A quem me entregou a luz da água Aquelas escondidas Cerrando cortinas, volando entre as nuvens, le hago el amor A quem me dou o meu amor toda a minha vida, a quem me dou este bar hasta a minha vagina E quem entre meus braços se volta uma linha, quito de creída suspira de amor Este bar é para mim Este bar é para ti Como homenaje a todas as penas, perdidas por mim Este bar é esse canto, falta ver o cancionero criolló Este bar é amor madurado encarada de insomnio Serenatas que llevo en el alma desde que nací Que toquen todas las guitarras, que se abran puertas y ventanas E que me doblen las campanas, que aqui está nuestro bar Que todos los compositores, hacen tendias mis restemones Que en el jardín de los autores, ha nacido un señor bar Este bar é para mim Este bar é para mim Este bar é para mim Como homenaje a todas as penas, perdidas por mim Este bar é esse canto, falta ver o cancionero criolló Este bar é amor madurado encarada de insomnio Serenatas que llevo en el alma desde que nací Que toquen todas as guitarras, que se abran puertas y ventanas E que me doblen las campanas, que aqui está nuestro bar En todos los compositores, hacen tendias mis restemones Que en el jardín de los autores, ha nacido Ha nacido un señor bar Muchísimas gracias